e fala galera neguinho vlog começando mais um vídeo aqui no canal e eu quero estar mostrando para vocês aqui galera o interior do gol né temos aí várias coisas para ser substituído a situação do dos bancos né principalmente olha como você vê aqui ó tá tudo rasgado aqui na parte de baixo também está né eu tô mostrando temos aqui a frente do gol também conservado do painel é só falta mesmo a atualização dos bancos porque também é difícil né é de se ver essa situação que está o gol quadrado e faz muita pena né deixar o gol é nessa situação então eu vou mostrar pra vocês aqui é toda interna do gol né tá ali aquela capa ainda no fundo até um furo ali e tirar aquele bujão né que é como eu tinha falado no vídeo anterior mas o principal que também agora no momento é a troca dos bancos a situação os bancos ainda é o tecido original desde quando saiu o quadrado né eu preciso ver aqui por isso que usa essa capa aqui para poder tá cobrindo né os rasgos aqui dos bancos temos que a gente tá também aqui a trava de mão ontem eu fui lá no rapaz e falou que não conseguiria agitar para mim mas que eu volto a falar amanhã é o leal na sexta-feira e aqui você vê que o o a parte superior do banco né todo rasgado então a gente precisa urgentemente né fazer essa substituição substituição desses bancos né como você vê na lateral também muito danificado a capa também está bem judiado né e é necessário fazer essa substituição né também temos eu comprei que o abridor aqui do capô né que quebrou então para ficar sem isso aqui puxando pelo alicate é muito ruim né essa parte que também de acabamento comprei deve estar chegando aí na sexta-feira e eu quero mostrar aqui para você também é todo o detalhe né é essa coisa que eu comprei né paguei 45 reais e também aqui vocês olharem que o painel ainda é original né nunca foi mexido temos aqui é o volante original né é essa parte de saída de ar é ignição né temos aí também tudo isso né luz de pisca então gozinha ainda é completo né temos aqui também os faróis né tudo certinho tudo funcionando jogamos jogando água ainda nos vidros né esse que eu coloquei em 2017 porque tinha acabado aí eu fiz aí a substituição desse equipamento que eu acho muito útil né todos os carros ter pode ter alguma sujeira no vídeo você faz a limpeza aí né do seu vidro é dianteiro tá então esse é esse negócio esse é nosso gol né esse é meu gol é isso aqui temos aqui um suporte que eu coloco para amortecer o impacto do celular né e grava aí para vocês eu modifiquei que o suporte e assim eu consigo gravar meus vídeos aqui para o canal é ninguém o vlog tá então é isso esse é o golzinho aí o painelzinho original temos aí toda a forração da porta também original ainda né e se vocês olharem aí temos essa jogo de carlota que eu instalei né é que eu comprei no mercado livre ela era black piano e não era assim toda a prata mas porém encostando no paralelo estragou e aí eu pintei ela toda de prata né a cor prata para combinar com o gol e eu achei que ficou bem bacana né e e é isso né dos dois lados e do outro lado né vocês observam aí então esse é o gol quadrado que eu tenho já 13 anos que eu tenho esse gozo em quadrado gosto muito não nunca desfiz dele né a qualidade dos pneus ainda tá meia vida né logo mais aí culturalmente ele vai trocar né e e é isso dá para ir rodando aí até mais pra frente logo logo a gente providencia novos pneus em questão de tempo a gente vai fazer tudo aos poucos que não temos condição de fazer tudo ao mesmo tempo tá e tudo de acordo com o que foi entrando a gente vai é fazendo sempre as nossas modificações aqui no gol é aos poucos tá aqui temos o capô né o capô todo é refeito a pintura né eu mandei refazer que estava queimado ficou bem bacana e troquei sagrado dianteira coloquei esses farolzinho e plástico né assim que chegar a lâmpada led vai ficar bem bacana que usa aquela lâmpada amarela e aí perde até o foco do 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 farol então tá aí galera esse gol quadrado peça a todos para se inscrever no meu canal né neguinho vlog deixar aquele joinha mostrando para vocês o que o nosso gol né bem bacaninha só dá um ajuste dos bancos aí fazer substituição colocar os últimos detalhes que tá faltando meu foco é tirar logo logo esses bancos porque tá bem judiado tá e e é isso temos o nosso volante é originalzinho do gol desde 1994 que saiu de fábrica né então é isso galera se inscreva no canal até o próximo vídeo tchau tchau